A viagem daqui até Polvoar é de aproximadamente 35 minutos. Por causa dos senhores serem lançados à água, permaneçam de braços dados, pois a maré é brava. Desejo irrealizável. Isso não existe. É uma ilusão de controle. Eu quero saber quando é que você vai resolver os problemas da sua família e o que resta dela. Me brincaram na plataforma! O olho tem uma superioridade sobre a faca. Ele a vê chegar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.